Vencemos a Semana Mundial de Glaucoma. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 70 milhões de pessoas no mundo são portadoras de algum tipo de glaucoma. No Brasil, a média é de 900 mil pessoas. A doença é assintomática e pode surgir em qualquer idade. Por isso, a detecção precoce oferece grande oportunidade para preservar a visão. De acordo com a doutora Daniela Monteiro, especialista em glaucoma, por ser assintomático e a principal causa de cegueira irreversível no mundo, o glaucoma merece mais atenção. As pessoas precisam se conscientizar para os exames periódicos. O exame oftalmológico vai muito além de uma simples avaliação para óculos, pois é neste exame que nós conseguimos ver a pressão intraocular do paciente, o fundo de olho e caracterizar aquele nervo óptico como um nervo normal ou um nervo óptico suspeito para glaucoma. Essa imagem reflete um paciente que já está em estado avançado de glaucoma. Nesse caso, só tem a visão central. A visão periférica já foi perdida. A doutora Daniela Monteiro participou do Simpósio Internacional de Glaucoma em Recife e explica que hoje o tratamento avançado pode controlar bem a doença. O paciente que utiliza um ou dois colírios, nem sempre ele vai lembrar todos os dias de utilizar o medicamento corretamente. E isso pode acarretar numa progressão da doença. Então, os tratamentos que muitos nós já temos no Brasil e outros tratamentos nós estamos também recebendo como liberação para o nosso país, já trazem tecnologia avançada para controlar a doença, sendo minimamente invasivos. Para a oftalmologista, cabe ao especialista preservar a qualidade de vida do paciente. Não basta baixarmos a pressão intraocular, não basta controlarmos o glaucoma. Nós temos que priorizar a qualidade de vida do paciente em qualquer tratamento para glaucoma. A médica destaca que é importante uma avaliação oftalmológica uma vez por ano e o paciente precisa exigir o exame para medir a pressão intraocular e fundo de olho. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.